olá família espinossaurida e todas vocês aqui que fala é o Mateus trazendo mais um vídeo e hoje estamos jogando dinosaurs world mobile mais como sério se inscreve no canal e deixe uma discussão de seu like então bora lá estamos aqui jogando de triceratop star eu tinha visto uma opção de comer quando estava correndo para lá sempre como esses troncos aqui porque aqui o pagão para trás olha como que estranho tem eu jurava ter visto aqui e eu acho que eu vi um volos raptor o interior foi de volos raptor né pessoal eu aqui desbloqueei o triceratops desbloqueia ele no nível 10 e o volos raptor no nível 5 o problema que eu quero desbloquear aqui é o que vou desbloquear daqui a 5 níveis é o quando chegar no nível 15 é o estegossauro e eu vou fugir do alossauro porque eu não tenho a mínima chance contra ele alossauro muito mais forte aqui no jogo né porque ele na vida real bicho bota ele no pau a gente bota ele no pau triceratops tem uma coisa absurda que acontece aqui eu consigo comer os ovos sim posso comer os ovos até de herbívoro aqui 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 que comida ai meu deus ai eu sei na hora de comer corre meu deus vamos correr vamos correr vamos correr vamos correr vamos correr vamos correr pra não morrer pra não morrer tô com muita sede vou olhar aqui no mapa opa eu juro ter visto uns ai não vou te ver os raptors um bando de voos raptors meu deus! tem uns voos raptors aqui, mas é só não... eles são meio agressivos os voos raptors, mas são agressivos né, que isso, só pra mim alimentar tá é só pra mim alimentar, de algum jeito né, inesperado não venha, mas tá caixa na lava sério cara vigi, são muitos ah, porcaria, toma, ah, já tô perdendo muita vida, minha vida até sumiu por causa do... eu não sei nem porque minha vida some, hein, minha vida sumiu sai daqui, ah, tem que lutar com eles agora ah, toma, 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 ai, corre tá... esses caras não desistam mesmo né ah, tô com muita fome e ainda nem pra comer uma planta não é mesmo isso que eu como ó, come, pô hum, tô level 4 espécie, dobro, defesa, espécie a vida tá cheia, dá pra ver minha vida aqui uh-hum, olha olha, deixa eu ver aqui, o mapa Informações Tem como fazer xixi e eca Contra ataque, grab, drag, jump, roll, a drink Hummm General Tá, né? Vamos lá Cadê? Deixa eu ver Não tem muita coisa aqui Não tem nem comida Hummm Hummm Ah, socorro, socorro, socorro Ai meu Deus do céu Pessoal, tem muito desmilodão aqui Ai, tá Cai, 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 cai Um peixe Ai ai E agora Tem uns Os raptors aqui Eu tô com fome Ai Por que esse herbívoro aqui não consegue comer ponto, pelo amor de Deus Me diga onde é que tem comida aqui Me diga onde é que tem comida aqui Será que aqueles pontinhos vídeos são minha comida? Vou ir pra lá então Que que é isso? Ai, só um tronco Andros raptors Tô indo pro lugar certo? Por ali Tô indo pro lugar certo? Por ali Se eu estiver ouvindo a música É O que eu vou passar dos vídeos ali no Youtube acabou nisso Tão 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 Não quero chegar em sifão nenhum Só quero encontrar Comida Ativar o visual do Youtube Estão encurralados Não sei pra onde devemos ir Vamos arrudiar por lá Aqui, essa barreira não vai nos deter Ai E eu tô com muita fome Fome ciência que eu não muito de nível Ah, velho Que isso? Não tem como atravessar não Tentar o outro lado Que eu saquei um pouco Tô preso Aí Meu Deus Meu Deus, eu tô com uma fome absurda Como assim eu não posso passar? Eu tenho que passar? Ai Ai O pântano Nesse Nesse mapa Nesse mapa Nesse mapa Nesse mapa Nesse mapa Eu quero conversar agora! Não! Para com isso! Eu venho à procura de comida! Mas pessoal, se for o vídeo, espero que tenham gostado! Se inscreva no canal e deixe seu like! Então...